Agora sim Oi Filipão Sim, agora sim Boa noite, parabéns pela vitória A gente tem notado uma evolução na equipe do Grêmio que teve uma boa atuação no jogo contra São Paulo mas o resultado não veio onde a gente viu um Grêmio ainda melhor e o resultado veio queria que tu falasse o que vocês acreditam essa evolução que o Grêmio tem tido e o Grêmio está nessa situação no Campeonato Brasileiro e tem a Copa do Brasil também já na quarta-feira como que está sendo feito o planejamento em termos de tabela de jogos, prioridades essas duas perguntas A única prioridade que nós temos no momento é o Campeonato Brasileiro nós não deixamos de pensar na Copa do Brasil mas neste momento nós estamos em uma situação bem difícil no brasileiro e temos que concentrar forças e ideias e situações de jogo diferentes e algumas colocações no Campeonato Brasileiro Ok, vamos pensar no jogo de sábado porque já temos aí alguns problemas com cartões algumas lesões e aí as dificuldades deverão ser acrescidas a isso para o jogo de sábado mas o nosso pensamento é o Campeonato Brasileiro em princípio sábado e o Campeonato Brasileiro depois vamos ver como enfrentar o Flamengo no jogo de quarta-feira Filipão hoje o Grêmio parabéns pela vitória o senhor optou pelo Maicon no meio campo e ele por meia hora conseguiu jogar deu o passe que gerou o pênalti do Alisson e acabou machucado já ter para ter uma ideia do tamanho dessa lesão do Maicon de quanto tempo ele vai se afastar da equipe por causa disso e que soluções o Grêmio terá para esse lugar dele? Bem essa é a situação que vem nos acompanhando e nós estamos tentando modificá-la de acordo com o trabalho lá dentro do CT e com os jogos infelizmente quando a gente pensa numa equipe monta uma equipe e essa equipe começa a jogar dentro daquele daquela ideia que a gente tem temos algum problema de lesão como aconteceu hoje com o Maicon acredito eu pelo que o Maicon mostra depois do jogo provavelmente nos próximos duas semanas ele não deverá não deverá estar em campo aí a gente vai observar a reação do Lucas que também saiu machucado pelo menos é uma batida a do Maicon acredito que seja uma lesão muscular e aquelas coisinhas mínimas que temos depois de jogos mas acredito que teremos exceção do Maicon exceção do Maicon Wanderson Thiago Santos porque tem cartões vamos ter os outros jogadores em condições filipão boa noite parabéns pela vitória queria que o senhor falasse sobre o Rafinha na lateral esquerda uma certa oportunidade o senhor mesmo disse que não tinha essa ideia de colocar a improvisar o Rafinha tirar da direita e colocar na esquerda porque o senhor resolveu mudar de ideia e eu queria também que o senhor falasse do sistema ofensivo o senhor acha que o senhor está faltando ainda a aula que o crime conseguir atacar um pouco mais os adversários nós estamos atacando de acordo com as possibilidades com os nossos jogadores com algumas condições que temos por a frente fomos atacar o São Paulo aos 45 e tomamos o gol tem que saber administrar a crise o problema que nós estamos vivendo então só isso eu gosto eu vou querer atacar o time que mais atacou em 2018 foi campeão o Palmeiras e foi o melhor o melhor ataque era eu o treinador mas eu tenho outra situação agora e eu tenho que pensar como é que vamos fazer para conseguir sair do problema que nós estamos num contexto melhor e o contexto melhor é sempre somar algum ponto minimamente e é o que estamos fazendo e o que estamos tentando se tivéssemos tido o pensamento ideal de que aos 50 minutos de jogo no estádio do São Paulo com uma equipe que brigava conosco ficássemos defensivamente resguardados teríamos mais um ponto então é com um ponto um ponto e outro ponto que nós vamos daqui quem sabe 7, 8, 10 jogos estar fora da zona de descenso mas calma vamos fazer como como a gente mais ou menos imagina tendo uma identidade e dentro dessa identidade trabalhando Felipão o time hoje ele foi cascudo com pegada e com aquela raiva do adversário que você pediu no último jogo e o que foi determinante para essa mudança de postura no jogo de hoje bem eu acredito que acredito que se alguém ouviu o que eu disse e se vocês interpretam que eu fazendo isso estou errado ou não provavelmente eles tenham ouvido as colocações que eu fiz e tenho entendido que este é o momento de ter nos olhos raiva e jogar com o adversário com uma vontade muito superior a toda a nossa vontade e a nossa qualidade porque é um momento de superação e eles estão tentando isso em algumas oportunidades nós cometemos um ou outro equívoco porque neste momento as coisas acontecem bem mais erradas quando a gente está nesse momento do que em outros momentos só nós temos que saber e trabalhar com consciência de que aquilo que está sendo feito é o certo e vai dar agora se algumas pessoas entendem diferente ou não o que tem vamos trabalhar com esse grupo vamos conseguir mais pontos para podermos ficar um pouco mais tranquilos vamos ter mais dificuldades mas vamos superá-las acreditem vamos superá-las não adianta ter um pensamento negativo que o pensamento negativo não vai entrar dentro do nosso pensamento e do pensamento dos atletas no Grêmio Felipão gostaria que o senhor comentasse como foi a preparação para o jogo no sentido de que nos últimos dias tivemos aí pequenos protestos dos torcedores e teve a polêmica do aniversário que os jogadores estiveram que vazou vídeos como é que o senhor administrou tudo isso e como foi a reação inclusive do senhor com o noticiário recente vídeos o que que tem eles foram na festa de aniversário do colega fizeram todas as medidas que são hoje determinadas pela lei dentro de uma casa e se comportaram muito bem eu não dou bola para isso não se eu estou dentro da minha casa e aí janto com meu filho ou janto com mais um colega ou outro não dou bola para isso agora manifestações todos são tem o direito de fazer façam quando quiserem eu tenho que analisar se foram percorridos alguns caminhos errados ou não essa é a minha função e o que mais tu me perguntaste do a preparação para o jogo né preparação foi normal foi normal só que nós nós temos que modificar algumas coisas e eles eles jogadores junto comigo que sou o dirigente que eu que tenho eles mais na mão eles tem que nós temos que entender que esse momento tem que ser visto de uma maneira diferente quando se joga só isso quando nós tivermos as coisas equilibradas e não são nesse momento pode ser diferente Filipão citou anteriormente que espera aí dentro de 7 a 10 rodadas ter o Grêmio já fora da zona do rebaixamento não é muito tempo para ter o Grêmio fora de uma zona complicada que nem essa? Nós jogamos e ganhamos e os outros jogam e também ganham só tem que fazer conta se a gente não fizer conta então eu posso dizer que ganhando mais duas está fora não os outros jogos ganham também então não é assim tem que somar tem que fazer os cálculos de quanto aquela equipe que está na nossa frente está somando de pontos quanto por cento está conseguindo de resultados quanto por cento nós em 3, 4 jogos podemos fazer a diferença de resultados porque eles também ganham então eu sou realista não adianta inventar uma história de que daqui 2 jogos não é assim não é isso temos que nos preparar sempre para dificuldade e termos uma situação equilibrada daqui 6, 7, 8 jogos aí depois podemos pensar em qualquer coisa mas até lá os outros jogos ganham empato nós jogamos ganhamos empatamos ou perdemos então nós temos que ir vendo desse aspecto nós não vamos fazer nada diferente do que é isso aí podem acreditar não adianta podem xingar ficar bravo comigo achando que ah o Grêmio tem que pensar diferente pode pensar diferente mas nesse momento eu como técnico penso assim e é isso galera esse aqui foi mais um vídeo deixe seu like e se inscreva no canal e se inscreva no canal